Gente, olha aqui o que o sol está fazendo na minha planta Olha isso Bom dia, meu povo lindo! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, gente! Hoje é dia 15 de novembro, hoje é feriado Terça-feira E eu não vou descansar Eu tenho que limpar os gaveteiros do meu banheiro, gente! Já botei eles aqui pra fora, vou mostrar pra vocês Botei eles ali Vou tirar as coisas de dentro, lavar ele, secar Arrumar novamente e botar eles lá dentro do banheiro de novo É isso! Eu também tenho que mudar algumas plantas aqui de lugar Porque minhas plantas estão todas queimadas do sol, gente! Essa época do ano pra mim é horrível Porque bate sol no meu quintal o dia inteiro E tenho muita planta que não dá pra ficar no sol Porque elas se acabam Entendeu? Mas isso vai ser depois Primeiro eu vou limpar os meus gaveteiros Vamos começar! Vamos lá! Vamos lá! E aí Tchau! 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 Ai, gente! Ó! Tá abafado! Isso aqui é a água que eu passei, ó! Minha unha pulou, ó! Depois eu colo de novo! Que tá muito abafado aqui, gente! Muito abafado! Vou virar a câmera! Ó! Lavei tudo! Tudo, tudo! Agora só falta eu colocar essas gavetas aqui pra secar! Aí, ó! Ó! Seca rapidinho, porque tá com esse mormaço! E as coisas que tava dentro da gaveta, gente, tá tudo aqui, ó! Depois eu arrumo os papéis higiênicos que eu botei ali naquele cesto, né? E aí vou deixar aqui secando! Gente, olha aqui o que o sol tá fazendo na minha planta! Olha isso! Pode ver que ela tava ali naquele canto! Eu tive que tirar! Essas duas aqui, eu também vou ter que tirar! Tá vendo? É os antúrios! Como... Quando eu boto a piscina, eu tiro as plantas de lá, de trás! Pra cercar! Pra Rubi não ir lá pra trás da piscina fazer xixi e cocô! Então eu vou deixar assim, sem planta! Daqui a pouco eu tô montando a piscina! Tá tudo certo! Mas não foi só essa planta que secou, não, gente! Essa aqui também, ó! Olha aqui! Olha como é que tá essas folhas aqui, ó! Olha! Olha aqui! Essa aqui tava lá naquele canto lá, ó! Eu tive que botar ela pra cá! Olha como é que tá! Essa planta aqui tem uma história, gente! Eu falo que é a planta da Pedrita! Por quê? Em 2017, eu ganhei a muda dessa planta! E essa planta não crescia por nada! E a Pedrita também tava muito doente na época! Né? E... Eu me lembro que a Pedrita fez um cocô! Eu tava ali na cozinha lavando louça! E a Pedrita fez um cocô ali! Ali! Foi o último cocô que a Pedrita fez! A Pedrita morreu no dia seguinte! E... Eu falei pro Marcos na época! É... Tava casada ainda! Então eu falei pra ele assim! Não quero que tire aquele cocô dali! Aí ele... Ué! Não quero! O cocô vai ficar ali! Passaram-se duas semanas de cocô ali! Eu lavava a louça olhando pro cocô! Aí... Agora a gente riu! Mas era uma coisa assim! E aquela planta ali era desse tamaninho assim, gente! E não crescia por nada! Aí um belo dia o Marcos foi mexer nessa calçada aqui! Né? Passar cimento! E ele precisava do espaço pra virar a massa do cimento! E eu lá de dentro da cozinha tava vendo! Ele rodava pra um lado, rodava pro outro, olhava pro cocô! Ele não tava tendo espaço! E... E ele não mexia no cocô! Porque eu falei pra ele que não era pra mexer no cocô! Aí eu saí lá de dentro! Peguei a vassoura, catei o cocô! E ele parado olhando pra minha cara! Aí eu... Peguei o cocô e botei no vaso de planta! Naquele vaso de planta! Naquela planta ali! Aí ele olhou pra mim e falou assim! Pô! Eu pensei que você fosse guardar esse cocô! Falei assim! Mas ela tá guardada! Ela tá nessa planta! E vai ficar! Depois daí! A planta começou a crescer, crescer! Olha como é que ela tá linda! Só que se ela pegar sol, ela destrói! Ela destrói! Gente! Vocês viram como eu mostrei que tá a folha! Então! Eu digo que aquela planta ali é a planta da pedrita! Porque foi onde eu coloquei o último cocô da peta! Entendeu? Mas foi muito engraçado assim! Ele rodava pra um lado, rodava a porta, olhava pro cocô! E ele sabia que não podia mexer no cocô! Que eu não queria que ia mexer no cocô! Ai meu Deus do céu! Então é a planta da pedrita! Eu botei ele ali porque ali ela bate sombra! Não vai pegar sol! Entendeu? É isso a história do... Da planta, gente! É... Deixa eu ver se tem mais plantas! Aí o que que eu vou fazer? Algumas plantas... Deixa eu virar a câmera! Algumas plantas eu já passei pra cá! Como essa aqui, ó! Ela já tava ficando toda feia! Olha aqui! Ela ainda está pegando sol aqui, gente! Tá vendo? Ela ainda está pegando sol aqui! Mas daqui a pouco isso aqui já vai começar a fazer sombra! Por causa ali da marquise! Tá vendo? Agora essa aqui! Que é a gardênia! E aquela ali! Eu vou botar pra lá! No lugar dos antúrios! E os antúrios pra cá! Entendeu? Mas eu acho que isso não vou fazer hoje não! Eu faço! Não sei! Não sei o que que eu faço! Olha aqui, gente! Que coisa linda! Há mais de um ano minha tia me deu uma folhinha! Eu plantei! E agora ela tá assim, ó! Linda, né? Eu botei ela aqui! Ela me deu duas! Uma amarela e uma acho que rosa ou vermelha! A outra não pegou! Só essa que pegou! E é isso! E é isso, ó! Essa aqui também não pode pegar sol! Aquela ali vermelhinha também não pode pegar sol! Aí eu fico desesperada, gente! Porque aqui bate sol o dia todo no verão! Entendeu? O dia inteiro! Enfim! E é isso! Deixa eu ver se já secou os negócios aqui! Pra eu ir... Essa aqui já tá! Pra eu ir guardando as coisas! A gente quando começa a limpar assim as gavetas, armada, gente, a gente vai arrumando as coisas, né? Jogando um monte de coisas que a gente... Vê que não tá precisando ficar ali, joga fora! E daí eu fui arrumando, fui arrumando, fui arrumando, fui arrumando... Olha aqui! Tudo o que tava naquela mesa, aqui espalhado nos dois gaveteiros, a maior parte deu num gaveteiro só! Agora, eu vou botar os produtos de higiene, né? Que é pasta de dente, né? Leite de rosas... Numa gaveta, ó, sabonete... Vou botar em uma gaveta... Entendeu? Na outra... Vou botar... Aquelas pedras de botar na privada... Mais isso aqui, ó... E a última gaveta vai ficar... Nossa, essas gavetas aqui vão ficar muito vazias! Muito vazias! Gente do céu! É sério! Vou botar o algodão aqui... Gente, muito vazia! Que ficou minha gaveta! Como é que pode? Como é que pode? Esse algodão eu vou botar num saco plástico, depois eu vou entrar e vou botar num saco plástico! Aí, aqui... Essa gaveta do meio vai ficar essa bolsa aqui... Que é aquelas bolsas pra gelar ou esquentar... Um bom ar... As três pedrinhas... Mas eu acho que... É sério, gente! Eu não vou deixar essa gaveta só com isso, não! O que que eu vou fazer? Eu vou botar o bom ar e essas pedrinhas naquele armário que tem do lado da minha pia... Onde eu boto os produtos de limpeza! E essa gaveta vazia aqui, eu vou procurar botar outra coisa! Pouca coisa! Muito pouca coisa pra deixar aqui na gaveta! Vai! Não dá! E essa última aqui são os robos de papel higiênico que eu coloco! Entendeu? Nossa, eu esvaziei muito! Muito! Como é que pode, né? Conforme a gente vai mexendo, a gente vai deixando as coisas assim... Coisas até que a gente não precisa, a gente enfurna na gaveta! Depois a gente vê que não precisa quando vai arrumar! Gente, muito legal! Não, a gaveta tá vazia! A gaveta do meio tá vazia! Ah, não! Eu vou aproveitar essa gaveta pra outra coisa! Essas coisas que tá aqui, eu vou tirar e botar lá no armário do lado da pia! Que é o produto de limpeza! E essa... Aqui eu vou botar outras coisas! Com certeza! Gente... Eu vou fazer um almocinho pra mim, ó! Vou assar esse negócio aqui! E vou fazer um arrozinho integral pra mim! E esse vai ser meu almoço de hoje, gente! A gente sabe que horas tem, ó! São 15 pro meio-dia! Vou botar pra assar isso aqui! E vou fazer um arrozinho integral, gente! Bem pouquinho! Uma panela bem pequenininha! Bora lá! Olha, gente! Eu vou fazer bem pouquinho arroz pra esse arroz não ficar rolando depois na geladeira, entendeu? Porque não é todo dia que eu almoço! Almoço assim, comidinha, né? Fazer um arrozinho... Enquanto o arroz tá no fogo, gente! E o... Estique também, né? Estique! Eu acho que é estique que fala! O franguinho recheado de presença de queijo! Eu vou tomar banho! Porque eu tô muito suada e eu não quero almoçar assim, não! Entendeu? Vou botar a água aqui, que eu sei que esse arroz vai demorar pra cozinhar! Vou botar a água aqui, que eu sei que esse arroz vai demorar pra cozinhar! Eu podia ter feito na panela de pressão, mas é tão pouquinho arroz, gente! Entendeu? É tão pouquinho arroz, vocês viram? Pronto! Vou deixar aqui, agora eu vou tomar um banho! Gente! Baninho tomado! Ai! Mas já tô começando a suar, porque eu tô aqui na cozinha, né? Ó! O arroz tá cozinhando ainda! Ó lá! O estique acabou de ficar pronto! Cortei aqui uma alfacezinha pra mim e agora eu vou fazer uma limonada, gente! Fazer uma limonadinha pra acompanhar o almoço! Enquanto isso o arroz tá cozinhando, né? Que eu sabia que ia ser demorado! Gente! Meu almocinho tá pronto! Esse vai ser meu almocinho, ó! Arrozinho integral com aquele estique recheado e alface! Vou jogar um molhinho aqui por cima do alface e limonada, gente! Esse vai ser meu almoço! Agora eu vou matar quem tá me matando! Gente! Deixa eu falar aqui! Eu já tô pra mandar esses beijos há muito tempo! Só que eu começo a gravar o vídeo, encerro o vídeo e acabo esquecendo de mandar o beijo! Então peço desculpa pra vocês que me pediram pra mandar beijo! Quero mandar beijo pra Nicole! Beijo, minha linda! A neta da Simone Capete também! Beijo! Pra Adriana Helena! Beijo, minha linda! Muito obrigada por me assistir! E pra filha dela, Yasmin! Beijo, minha linda! Obrigada por me assistir! Obrigada pelo carinho, tá bom? E desculpa a demora de mandar os beijos, gente! Porque na correria de gravar, encerrar vídeo e editar, eu acabo esquecendo de mandar já era pra ter saído esses beijos há muito tempo! Tá bom? Mas tá aqui o beijo que vocês me pediram! Olha, gente! Chuva de verão! Agora são 1h30 da tarde! Pior que se essa chuva parar agora, o calor vai aumentar! Gente, olha aí! Eu sempre descabelada! Vou encerrar o vídeo, mas eu vou falar... É... Eu vou falar uma palavra! Quem assistiu o vídeo até aqui, digita aqui embaixo nos comentários essa palavra! Tá? Vai ser uma frase! Planta da Pedrita! Planta da Pedrita! Tá? Quem assistiu o vídeo até aqui, escreve aqui embaixo! Planta da Pedrita! Que eu vou saber quem assistiu até o final! Tá bom? Galera! Beijo pra vocês! Faz os três seis, gente! Curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar a crescer o canal! Tá bom? Beijo pra vocês! Até o próximo vídeo! Fui!